E aí pessoal, eu sou o Joseph e nesse vídeo eu vou estar ensinando você como enviar várias fotos no teu iPhone pelo WhatsApp. Se eu conseguir te ajudar com esse vídeo, eu peço que você também me ajude. Por favor, se inscreva no canal e deixe um likezão no nosso vídeo. Então vamos lá. Você vai abrir o seu aplicativo do WhatsApp, então você vai entrar em uma conversa e vai estar clicando aqui embaixo na parte inferior esquerda, nesse sinalzinho de mais, beleza? Dei um pequeno clique. Então você vai clicar na opção de fotos e vídeos, beleza? Dei um pequeno clique. Será carregada então todas as fotos mais recentes que você tem aí no teu telefone celular, no teu iPhone. Aqui em cima vai ter a opção aqui de escrita álbum, na parte superior esquerda está escrito álbum. Você dá um pequeno clique. E ao dar o pequeno clique, você poderá estar aí escolhendo um dos álbuns aí para estar selecionando aí as imagens. Eu vou clicar aqui em cancelar, para mim está enviando aí das mais recentes mesmo. Vou clicar novamente aqui no sinalzinho de mais, aqui embaixo, e clico em fotos e vídeos. Então você vai dar um clique para selecionar uma das fotos que você quer enviar. Então a foto já vai vir aqui para você estar enviando. Na parte inferior esquerda, você tem aqui uma bolinha com um quadradinho e um sinalzinho de mais dentro desse quadradinho branco. Você dá um pequeno clique nesse quadradinho. E então você poderá estar selecionando aí mais imagens, beleza? Selecionando aí várias imagens. Após selecionar as imagens que você deseja enviar, você clica aqui em cima na parte superior direita em OK, beleza? Clicando em OK, todas as imagens aqui elas serão aí listadas aí embaixo. E você poderá estar clicando e enviando aí todas as imagens como eu fiz aqui nesse exato momento. Então é isso. Se eu tiver conseguido te ajudar, eu peço que você também me ajude. Por favor, se inscreva no nosso canal e deixe um likezão no nosso vídeo. Então valeu e a gente se vê no próximo tutorial.